Ela é um patrimônio nosso, sempre que precisamos ali, ela está Nossa catedral, linda, imponente, agora mais que nunca precisa da gente Gerações passadas a ergueram, agora é nossa vez, vamos fazer nossa parte Catedral Santo Antônio, restaurar é preciso e ela conta contigo Catedral Santo Antônio, vamos unir nossas forças, para te deixar ainda mais forte Boa noite a todos e a todas, com muita alegria nós estamos aqui, nesta noite Não tão fria, mas fria também, na nossa comunidade de São José Uma comunidade muito tradicional e bonita da nossa paróquia de Santo Antônio A Catedral de Frederico Westphalen Nós viemos aqui nesta noite, a Rose, que é aquela pessoa que todos os domingos Transmite pela FWTV e que vocês podem acompanhar ao vivo se quiserem As missas desde a igreja catedral, então essa é a Rose e a filha que também nos ajuda muito lá Carol, que estuda e veio hoje aqui a mãe então Nós temos o Chico, que esse é o responsável pela parte técnica da Rádio Luz e Alegria Vamos supor que vocês tenham a missa transmitida de São José no dia do padroeiro E vocês querem que a Luz e Alegria transmita? É ele que vem e faz com que tudo funcione para que possa sair a nível de Rádio Luz e Alegria Para todos os recantos da nossa diocese, do nosso estado e dos outros estados De Santa Catarina e do Paraná, aonde que nós chegamos com a Rádio Luz e Alegria É o Marcos, que faz parte da comissão da restauração da catedral Que é o gerente da Rádio Luz e Alegria E que está aqui com a gente Muitas pessoas gostariam de estar aqui, inclusive a Marileia Que faz parte da nossa equipe, que nós somos nas comunidades Para apresentar o balanço da restauração Ela não pode por motivos de a menina estudar lá no auxiliador E ter uma atividade lá esta noite Mas nós estamos aqui para agradecer Nós não viemos aqui pedir Nós viemos prestar contas Do que nós recebemos Do que nós gastamos e o que temos Na restauração da igreja catedral Era para nós vir aqui no mês de março e abril Sabendo que nós estaríamos Estávamos no tempo da Páscoa Mas um grupo de padres ia fazer toda a preparação da Páscoa E nós viríamos para agradecer Mas como vocês sabem Se abateu em mim Um tumor E eu tive que começar a agilizar o tratamento E aí foram praticamente dois meses e meio Que eu fiquei em Ijuí Fazendo as quimioterapias, as radioterapias E aí a gente deu um tempo Vamos esperar para quando eu volto Para que a gente veja se vamos ter condições ou não De como eu estou em um período Pós-quimio e radioterapia De mais ou menos umas seis semanas Ou até oito semanas Depende agora de sexta-feira e quinta-feira Que eu vou para lá Nós optamos por começar novamente no interior A fazer o agradecimento Porque o impulso grande foi o interior O interior aceitou O desafio E vocês foram encuralando o pessoal da cidade Que também se mobilizou E graças a Deus estão fazendo a sua ajuda Hoje nós estamos muito felizes Vocês vão ver os números E o que está acontecendo Algumas coisas que não estavam no nosso projeto E que foram necessárias a fazer Que o Marcos vai colocar E isso para nós é importante Então nós viemos para agradecer A ajuda de vocês O empenho de vocês Nesse trabalho da restauração da Igreja Catedral Que não é mais um sonho Mas é uma realidade Marcos contigo Boa noite a todos Uma alegria estar aqui com vocês Nesta noite Dizer que Essa capela aqui Muito bonita Uma presença Digna Dessa comunidade Tão importante Para a nossa paróquia da Catedral Aqui em São José Nós que fizemos parte da comissão Da reforma da Catedral Queremos trazer a vocês hoje Algumas informações Sobre o andamento da reforma da Catedral Mas principalmente Dizer como o Padre Leonir colocou Inicialmente O nosso muito obrigado Pois tudo isso que está acontecendo Toda essa restauração Ela só está sendo possível Graças ao trabalho dos senhores E o nosso esforço da comunidade Realmente está valendo a pena Estão orgulhando As nossas pessoas Tanto da sociedade de hoje Quanto pessoas que certamente no futuro Olharão para o passado E se orgulharão Por pessoas como nós Comunidade como nós Estar fazendo esse gesto tão bonito Para a restauração da nossa Catedral Há mais de 50 anos atrás Mons. Vítor Batistella Liderava mais de 7 mil pessoas Aqui em Frederico Westphalen A sua maioria agricultores E essas pessoas fizeram a sua parte Hoje nós Temos orgulho E o reconhecimento Daquelas pessoas Que construíram a Catedral Certamente A nossa parte hoje Nós estamos fazendo Talvez o desafio nosso Seja menor Que é restaurar Enquanto Aquelas pessoas no passado Os nossos Parentes Amigos Quem sabe os nossos avós Ou quem sabe até pais Ajudaram a construir Com muito sacrifício Hoje o nosso desafio De restaurar Nós estamos assumindo Nós estamos usando Nos dias de hoje A tecnologia que nos permite Para organizarmos melhor Para fazermos uma campanha Que fique efetivamente Na história Mas uma história bonita Uma história organizada Nós temos um controle Muito rígido De tudo que entra E de tudo que sai De valores da Catedral E essa organização toda Através da Secretaria Paroquial De Frederico Westphalen Com a Marilé Que não pôde estar presente aqui Que é um escritório específico Que controla todos os recursos Da Catedral Lá está de forma informatizada E muito bem organizada Todos os valores A esse respeito Valores Auxílios As doações Tanto de empresas Quanto das comunidades Como é o caso Da comunidade dos senhores Lá a disposição E muito bem controlado Muito bem transparente Muito bem feito Nós queremos dizer que Inicialmente O projeto da Catedral Ele era de uma forma E a obra foi acontecendo E algumas coisas Estão sendo feitas Além daquilo Que inicialmente O projeto previa Vou citar aqui Algumas situações pontuais Primeiro Energia solar A energia solar Faz com que O sol Possa produzir A própria energia Da Catedral Na demanda que ela precisa Já prevendo Uma demanda maior Para o futuro Outra coisa Que foi adicionado Na reforma da Catedral Foi a questão Do gerador O gerador De energia elétrica Vocês imaginem Num verão Um casamento Climatizadores funcionando A Catedral toda eliminada E falta energia elétrica O gerador Vai suportar Toda essa demanda E tudo funciona Normalmente Até voltar A energia elétrica Da parte da Concessionária de energia Então Essa automação De energia elétrica Essa independência Toda Com fios novos Com para-raios novos Tudo isso Foi se melhorando No projeto Também se pensou Na questão Da iluminação externa Da Catedral Todos os finais de ano Você sabe Que tem o Frederico em luz E um dos pontos principais De iluminação De Frederico Westphalen É a Catedral Essa iluminação Seria então Todo o perímetro Da Catedral Com um sistema De controle Da iluminação Todo ele Tubulado Ou seja Não aparece Fio nenhum O sistema Todo ele Digital Então você faz Várias programações Imagine Na Páscoa Um tipo de iluminação Da Catedral Que caracterize A morte e ressurreição De Cristo Novembro azul Outubro rosa Em dezembro Natal E várias situações Pontuais Que se deseje Lá iluminar A Catedral Então vocês imaginem A Catedral toda Reformada Com a iluminação Toda externa O quanto lindo Vai ficar Tenho certeza Que isso vai ser Uma referência Em todo o Brasil Outra situação Que foi adicionado No projeto Foi com relação Ao Cine Floresta Cine Floresta Como todos sabem Aqueles que já Lá estiveram A sua entrada É ao lado Da cripta E ali hoje Vai ser então A saída de emergência Aonde tem A entrada principal Do Cine Floresta Quando ele foi criado E ele é lembrado Como sendo O primeiro cinema De Frederico Westphalen É lá nos fundos Lá tem uma porta Bonita Principal Que está sendo restaurada Lá tem uma entrada Principal Onde será feito Como se fosse Uma recepção As pessoas Que forem Em algum evento Alguma palestra Alguma situação Nesse sentido E ali Se considerava Até na época Como uma bilheteria Então Como se considerava Sendo O primeiro cinema De Frederico Westphalen As pessoas Entravam ali Compravam o seu ingresso E ingressavam Lá na parte Do auditório Para assistir O suposto cinema Da época Então o Cine Floresta Tem uma história Muito bonita E nós estamos Resgatando isso Voltando ele A sua originalidade A entrada Será lá pelos fundos Tem uma escadaria Bonita lá para entrar Que isso já faz parte Da arquitetura original Da catedral A porta Volta a ser a sua entrada Principal por ali O Cine Floresta Todo reformado Receberá cadeiras novas Climatização Sonorização Vai ficar tudo muito lindo Para que que vai ser usado O Cine Floresta Eventos da paróquia Eventos da diocese E também pode-se colocar À disposição Da classe empresarial Classe educacional De Frederico Westphalen Para eventos Que lá Comportem o número De pessoas Que é de 350 pessoas Então Ali também Poderá ser Uma fonte De renda Para a paróquia Em futuras E possíveis locações Outro ponto importante Que foi adicionado Na reforma Da catedral É com relação Às duas torres Principais As duas torres Da frente Principais Elas lá Quando foi construída A catedral Tinha quatro pequenas torres Em cada uma Dessas duas principais E na época Caiu uma das torres E por uma medida De segurança Achou-se melhor Então tirar As outras Torrezinhas menores Porque chegou À conclusão Que o projeto Não caberia A sustentabilidade Daquelas torres Por estarem muito altas Com um peso Muito considerável Então ficou Sem aquelas Pequenas torres Ao redor Das duas principais Nós encontramos Um profissional Em Frederico Westphalen Que resolveu Aceitar o desafio De fazer Essas quatro Pequenas torres No seu Exato modelo Original Porém Com um material Mais leve Um material Que vai se sustentar Com o vento Com a chuva Com as interpéries Do tempo Mas De toda sorte Volta Essas pequenas torres Ao redor Das duas principais Na sua originalidade Vocês vão ver O quanto lindo Vai ficar E agora Que os andames Lá da ponta Estão sendo recolocados Mais para baixo Logo agora Nos próximos dias Será o momento Com o qual Essas pequenas torres Já serão instaladas Então Vocês vão ver A diferença Nós voltando A nossa catedral A sua Mais originalidade Possível Aquilo que nós Podemos fazer Então Muitas modificações Importantes Estão acontecendo Se nós Se nós falarmos Se nós falarmos Do estacionamento Lateral Com capacidade Aproximada Para 40 veículos Se nós falarmos Da parte Da pintura Foram feitos Vários testes Com cores Para se chegar O mais próximo Possível Daquilo que se propõe Dentro do projeto Da catedral E que fique bonito E que dê um efeito Bonito Só para vocês Terem uma ideia Tem partes Da catedral Por exemplo Onde tem o Cristo Ao fundo Onde tem O Santo Antônio Na frente E as duas cruzes Lá na ponte Das torres Lá na ponta Das torres Ali Então vai ter Uma cor Um pouco mais clara Então tem uma Pigmentação Um pouco mais clara Mas além Dessa pigmentação Mais clara Nós Foi aplicado Também Um tipo De tinta Incolor Refletivo Então é uma tinta Incolor Ela não tem cor Porém com a iluminação Que a catedral vai ter Ela vai refletir De longe Então você imagine As pessoas estiverem Passando Na BR 386 Que enxergam a catedral Prédios de longe Você tem aquela cruz Santo Antônio O próprio Cristo Ao fundo Iluminado De forma diferente Vai ficar muito lindo Então são situações Pequenas Mas que ao final De todo o processo Vão fazer a diferença Então o projeto Era bom Tenho a certeza Que vai ficar Muito melhor Isso tudo Graças aos senhores Tenho a certeza Que o apoio De cada um De vocês Está sendo fundamental E o nosso objetivo Hoje aqui É justamente esse Dizer muito obrigado Eu digo pra vocês Que uma das coisas Mais bonitas Do ser humano É quando a gente Recebe algo E a gente tem a oportunidade De agradecer Porque muitas pessoas Gostam de receber Muito pouco Gostam de doar Ou menos ainda De agradecer E esse sentimento Que a igreja católica Tem Aonde aqueles Que participam De movimentos De igreja Sejam de casais E jovens Ou qualquer movimento Terminar Terminar essa reforma E quem sabe Estarmos todos juntos Lá No momento Dessa reinauguração Que vai ser Um momento histórico Mas tenho a certeza De uma coisa Que pouco o bastante De cada um De vocês A catedral Está acontecendo A reforma está acontecendo E nós orgulharemos Em 24 meses A nos ajudar Com 54 mil 545 reais Quer dizer Nós vendemos Um produto Por esse valor E agora Nós estamos recebendo Bom Dessas 88 famílias 54 mil 545 reais O total recebido Até hoje Quanto que São José Já Mandou 32 mil 455 reais Isso já É o que nós recebemos Da comunidade De vocês E nós temos Ainda esse tempo Para frente Que nós temos A receber de vocês 22 mil E 90 reais O bonito É que no começo Todo mundo diz assim Ah Uma pintura chega Agora que o pessoal Está vendo O que está acontecendo Na catedral Por dentro E por fora Tem gente Que já ajudou E está voltando A ajudar Muitas pessoas Na paróquia Disseram assim Vamos pagar tudo De uma vez Pagaram E agora Disseram não Padre Nós vamos voltar A ajudar Com um pouquinho menos Mas nós vamos ajudar Algumas comunidades Dizem assim Há necessidade Peço Que algumas famílias Com certeza Vão ajudar Dentro da paróquia Da catedral Quantas pessoas Foram cadastradas Entre famílias Crianças E empresas 4.140 O valor total Cadastrado Pessoas que se comprometeram A doar Nesses 24 meses 3.181.367 reais Então Essas 4.140 Famílias Se comprometeram Em 24 meses Até 3.181.367 Nós já As receitas Que recebemos Também com rendimento Que é pouco Lá do banco Nós recebemos já 1.995.333 reais As despesas Que nós tivemos Até agora Também a despesa De banco E cada boleto A gente tem que pagar Um pouco Então Nós Temos uma despesa Que gastamos Até agora 1.432.275 reais Com 13 centavos Total Que temos Em caixa E banco 544.926 Nós temos A receber ainda Desses 3.181.000 1.223.908 reais É uma campanha Que está dando certo As pessoas Estão dentro Do prazo certo Todo mundo Ajudando Corretamente Então Eu penso que São José Está super bem Também E nós Contamos Com essa ajuda De vocês Viemos agradecer Pelo gesto Bonito Eu gostaria De Convidar O coordenador E o tesoureiro Da comunidade E nós Vamos entregar Um mimo Aqui Para a Capela De São José É uma placa Se vocês quiserem Colocar em algum lugar Depois Do pareio Que eles Bom, também é assim Cada um faz A comunidade Como que O Diplomar Vamos entregar Então Para vocês E em nome Do Marcos E da Roça E da Marileia Eu quero ser Muito obrigado A vocês Mas muito obrigado E que Deus Continue Iluminando vocês Eu rezando Para vocês E vocês Para mim Todas as missas Eu tenho uma intenção Para vocês Como de Febrico Lembrem de mim Principalmente Na semana que vem Quarta, quinta e sexta Porque são Aí que você Vou ou não vou fazer Cirurgia Se eu tiver que fazer Eu vou ficar lá Uns sete, oito dias Depois eu volto Depois eu vou E aí a gente vai Na volta Vamos voltar Para as outras comunidades Começamos pelo interior Voltamos a agradecer Pelo interior Porque nós sabemos Que vocês foram O estupim A pólvora O fogo O coração Que nos animou A enfrentar Esse grande desafio De vir a escritura Nada mais A nossa comunidade Agradecer Essa explicação Do Marcos Uma explicação Clara Que eu acho Que não deixou De um vida Para ninguém Muito obrigada Marcos Muito obrigada Tudo bem O Senhor O Senhor Esteja Composto Apensoi-nos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E de paz E que o Senhor Nos acompanhe Ela é um patrimônio nosso Sempre que precisamos Ali Ela está Nossa catedral Linda Imponente Agora mais que nunca Precisa da gente Gerações passadas A erguerão Agora é nossa vez Vamos fazer nossa parte Catedral Santo Antônio Restaurar é preciso E ela conta contigo Catedral Santo Antônio Vamos unir nossas forças Pra te deixar ainda mais forte